Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, neste tempo festivo, tempo do Natal do Senhor, no qual nós abrimos o nosso coração de modo mais extensivo em todos esses dias da oitava para recordar o grande mistério do amor de Deus que nos deu tão grande Salvador e o Senhor Deus que se fez homem, não deixando de ser Deus, mas Deus e homem que veio ao mundo para nos resgatar, para nos tirar das trevas, do pecado e da morte e abrir para nós a oportunidade de estarmos com Ele para sempre no céu. Hoje a Sagrada Escritura nos recorda a experiência da Virgem Maria, São José e Nosso Senhor no tempo junto com Simeão. Antes, porém, na primeira leitura, temos a oportunidade de contemplar junto com o apóstolo São João, na primeira leitura, a realidade da importância da palavra de Deus, do mandamento do Senhor. Assim nós encontramos São João nos dizendo Aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E como temos pessoas querendo viver o amor livre, inclusive até com o próprio Deus, não o respeitando, não demonstrando o devido e verdadeiro amor, que exige sim compromisso e por consequência também renúncias, a abertura de mão, o sacrifício e o sofrimento, como quem casa, como quem namora, como quem se torna padre, como quem diz uma resposta, um sim, de modo responsável. E isso também acontece na fé. São João vai nos dizer que aquele que guarda a palavra de Deus, ou seja, aquele que guarda os seus mandamentos, o amor de Deus é plenamente realizado. E São João vai nos trazer um critério. Como saber se eu estou realmente, como diz a palavra, vivendo, guardando a palavra, praticando, guardando os seus mandamentos? E o critério é esse, o amor. São João nos diz que ele não vem trazer um mandamento novo, mas é um mandamento já antigo, já conhecido, mas ele é agora vivido de uma forma mais intensa e mais profunda. E por isso também ele vai dizer, agora é um mandamento antigo, mas eu vos escrevo agora um mandamento novo, ou seja, aprofundando como nos inspira o Espírito Santo e como também nos ensinou, nos mostrou Jesus. Então São João, de modo maravilhoso, vai dizer, aquele que diz estar na luz, aquele que permanece na luz, ama o seu irmão. Quem está na luz, ama o seu irmão. Quem está na luz, conhece a Deus. Conhece o coração de Deus e as coisas do coração de Deus. Guarda a sua palavra, guarda, pratica os seus mandamentos, especialmente este mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como Jesus amou. De modo maravilhoso, nós podemos assim contemplar o oposto disso, para que São João vem trazer para nos alertar. Ele faz isso primeiramente dizendo, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Ainda não se abriu a todo o mistério da presença de Jesus em sua vida. Ele reforça isto, indo de modo ainda mais profundo, dizendo, o que ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, está nas trevas. Ele repete, caminha nas trevas, ele diz, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Portanto, não é capaz de enxergar o outro, não é capaz de olhar além de si mesmo, e portanto, não tendo a luz, não tendo o Senhor, não é capaz de amar. O Evangelho, de modo maravilhoso, vai nos dizer o quanto é importante a prática de guardar os mandamentos, de guardar a palavra do Senhor. Porque aqui em Lucas, no capítulo 2, São Lucas vai nos dizer que os dias da purificação da mãe e do filho chegaram, e então, conforme a lei de Moisés, e depois vai dizer, eles que precisam serem apresentados ao Senhor, vai repetir, conforme está escrito, na lei do Senhor. E depois ainda vai dizer, como está ordenado na lei do Senhor. Lei do Senhor, lei de Moisés, lei do Senhor e lei do Senhor. Para que ressaltar algo importantíssimo, quando andamos na lei do Senhor, segundo o coração e a vontade do Senhor, objetivamente trazido. Não, isto eu aceito, isto eu não aceito, isto eu vivo, isto eu não vivo. Não, é objetivo. Para todos, não posso escolher o que quero, o que me agrada, na lei do Senhor. E aqui São João vai nos trazer a grande realidade da experiência de Jesus, da Virgem Maria e de São José, que serve para nós, por eles terem cumprido a lei do Senhor, a lei de Moisés, a lei do Senhor. Repete-se duas vezes, lei do Senhor. Eles têm uma profunda experiência da confirmação do querer de Deus sobre suas vidas. Recebem a bendição de Simeão, cheio do Espírito Santo, que também ouvindo o Espírito Santo vai para o templo. E ali encontra, então, a família, a sagrada família. Vai dizer a palavra de Deus, que Simeão, o velho, toma o menino nos braços e bendiza a Deus. Depois de ele de bendizer ao Senhor, ele vai abençoar, abençoar a família. Sim, e também vai dizer uma coisa muito importante, sobretudo a Virgem Maria. Também sobre Jesus, que seria causa de queda, de reerguimento, dependendo daqueles que vão aceitá-lo ou não. Mas Simeão vai dizer a Virgem Maria, uma espada te traspassará a alma. E aqui, exatamente por serem obedientes ao Senhor, o Senhor os protege e guarda aqueles que o seguem. Nos dá o exemplo, então, a Sagrada Família. Então, São José e a Virgem Maria podem contemplar um pouco do mistério que é reservado para o Filho de Deus que está ali com eles. Filho da Virgem Maria, filho adotivo de São José. Porque cumprem o mandamento, são orientados. Sabem quais passos devem seguir. descobrem, vão descobrindo o projeto do Pai para o Filho deles, que é Jesus. E de modo mais especial, prepara também a Virgem Maria para aquilo que virá. É assim que nós não apenas guardamos a Palavra, mas a Palavra nos guarda e nos conduz, na sua prática, ao caminho do céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.